Ei, noobis! Eu sou Maurício Lucon e você está no canal Família Noobis! Tia, hoje, como prometido, vamos ter histórias de terror. Exatamente, tio. Enviados pelos pandinhas, hein? Tio, sabe que sexta-feira é o dia mundial do terror. Dia mundial do terror? Então é dia mundial do terror também no Família Noobis, tio. E hoje nós vamos contar a história. Vamos lá, tia. Vamos contar a história dos pandinhas. É muito terror, tio. E promete ser, assim, assustador, tio. Muito terror? É claro. Muito, muito, muito. Ai, peraí, peraí, peraí a minha pandinha. Ela pula, tio. Pula? Não, tia, mas pode ficar despreocupada. Qualquer coisa você se agarra em mim, tia. Eu agarro, tio. É, agarra no meu braço, só não aperta muito, tia, porque senão fica tudo roxo. Eu aperto, tio. Lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. É isso aí, gente. Já aproveita. E deixa o novo like para a gente saber que vocês gostaram e continuar produzindo vídeos de histórias de terror, tia. Terror, sim. Tia, uma coisa muito importante. Se vocês têm a história de terror, manda nesse meio aqui, ó, para a gente poder contar, tia. Vamos poder contar. É, tia, vamos começar então. Vamos lá. Vamos lá. Tia, a primeira história. Sim. É a história da Clara, tia. Eu não sei nem. É da Clara. Ela mandou para a gente uma história que é a seguinte, são três noites, tia. Três noites? Três noites. Então vamos começar assim. Três noites de terror? É, três noites de terror. Já começa no primeiro, tia. Já começa no primeiro. Na primeira noite de terror. Olha só, presta atenção na história dela. Oi, Timal, tudo bem? Bem, hoje vou contar uma história que aconteceu comigo e eu não gostaria de lembrar dela. Clara, o que você vai contar para a gente? Vamos lá, tia. Vamos lá. Vamos começar, porque tem... Ela não gosta nem de lembrar e ela teve que lembrar. Vai lá em prova. Contou para a gente, tia. Contou para a gente e agora a gente vai contar para todo mundo. Tadinha. Em 2021, eu acho que eu morava em cima da casa da minha avó, um pouco antes do meu aniversário de oito anos, tia, porque hoje ela tem onze. Tinha. Entendeu? Tinha, né, tio? A minha bisca foi dormir. Então isso quer dizer que já era de noite, tia. Já era de noite e ela foi dormir. Mas enfim, passou o meu aniversário e tal, e começou a acontecer algumas coisas estranhas. Tipo, alguns barulhos. Um dia depois da festa? Depois do aniversário dela, tia. Tadinha. Mas ela ignorou. Ela ignorou os barulhos e tudo bem. Mas teve uma noite que foi quando tudo começou. E eu estava no meu quarto umas quatro da manhã, tia. Quatro da manhã. Tá? Estava na pandemia. Ela fala em 2021. Estava na pandemia. No meio da pandemia, tia. Sim, sim, sim. Tá? Então, ó... Só que tipo, eu não estava conseguindo dormir. Estava tendo um barulho muito alto, né? Tinha uns balões na sala e eles começaram a estourar, tia. Os balões começaram a estourar do nada, assim, sem ninguém. Era alguém escondido, estourando os balões, tia. Era o bug. Era o bug, tia. Então eu acho que o bug foi assustar ela lá. É, porque o bug a gente nunca sabe onde ele está, né, tia? Não dá. Rapidamente eu gritei. É o quê? Mas minha mãe, ela achei que ela vinha pra ver o que tinha acontecido, só que ela não veio. Eita. Até umas cinco da manhã, tia. Então a pandinha passou quase uma hora, tia. Uma hora tremendo. Escutando aqueles barulhos, os balões estourando, os cachorros, os poliças. Não, nada a ver, irmão. Todo mundo... Que polícia, tio? Ah, não tem polícia. Não tem polícia, tio. Esquece a polícia. Vamos lá. Tio, é terror. É terror. Todo mundo passando. Não, não era todo mundo. Era só os barulhos. É o barulho. Os barulhos. E a mãe dela foi lá chamar ela pra dormir com ela. Isso. Aí a mamãe percebeu que ela estava andando pela casa porque ela explodou os balões. Explodindo. Explodindo. Tem nenê dormir com a mamãe. Ah, entendi. Agora você traduziu pra mim e eu sei tudo, tia. Tem nenê dormir com a mamãe e ela foi dormir com a mamãe. Mas aí passou aquela noite, tia. Passou aquela noite e foi pra noite dois. Ah, já tá dormindo. Aquilo já dormiu. Ela dormiu. Ah, durante o dia. Na segurança da mamãe. A mamãe abraçou ela. Passou e ela dormiu. Ah, nenê. Que a cuca vem pegar. E aí... Ai, dormiu. Não, a cuca não vem pegar, tia. É os cachorros. Durante o dia foi normal. O dia normal. Aconteceu. A segunda noite. Segunda noite. Vamos lá. Estávamos pra se mudar. Ah, muda de casa. Mas faltava um pouco. Ela ia mudar de lá, tia. Ela ia pra outra casa. Não ia ter mais nada, tia. Minha mãe me contou o que tinha acontecido. Ela tinha ouvido uns barulhos de cachorro. Não tinha cachorro na casa. Não tinha, tia. Mas só que ela viu uns barulhos de cachorro e a cabeça da vó dela. What? É. Eu acho que o cachorro estava com a cabeça da vó dela... Agora é que tá. Aí é que tá, tia. Estava com a cabeça da vó dela segurando na boca ou a cabeça do cachorro era a cabeça da vó dela, tia? Não, não, não. Não, 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 não. É tanto aí. Isso é assombração, tia. É a cabeça da vó dela no cachorro, tia. Não, tia. Não, não. É. Mas é assim, tia. É a história dela. Precisa contar. Tia, ela fala que ela não... Eu não gostaria nem de lembrar do que aconteceu. Ai, gente, olha aqui. Eu tô arrepiada. Ela não queria mais que fosse noite, tia. Ela não... Ela tá falando que ela não queria... Então ela viu o cachorro com a cabeça da vó dela. Da vó dela. Então acho que era o corpo do cachorro com a cabeça da vó dela. Cabeça da vó dela. Eu não queria que fosse noite. Mas como querer não é poder, tia. Gente, aconteceu de verdade. Eu escutei patas de alguma coisa de cachorro chacoalhando e com a cabeça da vó dela. Eu sei o que o cachorro faz. Sabe, tia? A cabeça... E a cabeça chacoalhando da vó dela também, tia. A cabeça chacoalhada da vó dela. E eu não sei o que aconteceu. Ela nunca sentiu tanto medo, tia. Na noite 3, eu escutei vozes e sons de animais e pessoas falando. E sons de boi. Tipo assim, tia. Tinha boi também lá. Depois daquilo, quando nós nos mudamos, eu nunca mais queria ir lá, tia. Meu Deus, tia. Eu não voltava nessa casa nunca. É a verdade. Não minto. Eu não. Pra que eu ia voltar lá? E sempre que ela fala da casa, dá calafrio, tia. Eu imagino o medo que a pandinha ficou, tia. Pra ver o cachorro com a cara da vó dela. Com a cabeça da vó dela. É, com a cabeça da vó dela. É com a cara. Com a cabeça da vó dela, tia. Não foi alucinação. Isso foi real. Olha, gente. Olha, bandinha. A tia tá arrepiada. A próxima é de quem? A próxima, tia. É da Raíssa Santos. Da Raíssa. Tá? Tá. Vou contar a história dela aí, tia. Não esquece. Se você tem sua história, eu vou ensinar ela aqui, ó. Pra gente poder contar, tia. O que foi isso? Para, tio. Para, tio. Você não escutou o cachorro se chacoalhando? Não, tio. Não escutei, cara. Eu acho que foi a juju, tia. Tio, ouvi o seu vídeo falando sobre histórias de terror. E decidi vir em contar a minha história. Tudo começou quando eu fui para a casa da minha tia. E atrás da casa dela tem um cemitério. Começou bem, né, tio? É verdade. Não. Começou bem. Ai, eu não gosto dessa coisa. Começou bem. Então eu fui dormir lá. Lá onde? No cemitério? Como assim? Eu não ia dormir. Não, pandinha. Você foi dormir na casa da sua avó, né? Não, na casa da tia. Na casa da tia. A avó é a avó do cachorro. É a avó do cachorro. Tá, vamos lá. Foi dormir na casa da tia. Então deitamos para dormir. E quando fechamos os olhos, escutamos um barulho. Não, sempre assim. Sempre quando fechamos os olhos. E quando eu fui ver, a xícara tinha caído de cima da mesa. O salto se espalhou pela casa. E algo batendo na porta, levantamos, assustados e não conseguimos mais dormir depois disso. E até hoje eu tenho medo de ir na casa da minha tia. Eu não pisava na casa da tia. Nunca. Me avisa que cidade que é, para eu não ir, tia. Não. Me avisa que eu não vou, tia. Eu não vou. Vai que ela é de, sei lá, tia, de Pindamonhangaba. Não, gente. Aqui, não. De qualquer lugar lá. Varginha, onde apareceu os ETs, tia. Não. Olha, aqui na minha cidade tem muitos cemitérios. Mas muitos mesmo. Cada bairro tem um. Mas? Então, eu não vou na casa de titia nenhuma. Não. Melhor, né? Não, principalmente porque minha tia já morreu, tia. Se eu for visitar ela, eu vou ter que ir no cemitério. E no cemitério, vai que ela me leva junto, tia. Tia, essa foi a história da raça. A xícara caindo da mesa e o sal. E o sal espalhando. Agora vamos para a história da Sofia, tia. Da Sofia. Da Sofia. Oi, sou a Sofia, tenho 13 anos e moro na capital do Amapá. Amapá. Tia, lá tem muita mata. Tem. Tem muita mata lá. Tem. Eu sei que tem um monte lá de coisas folclore, tia. É verdade. Tipo, mula sem cabeça. Aqui em São Paulo não tem mula sem cabeça, tia. Não tem que não ter mata, tia. Só tem em frente. Só tem... Quando muito uns terrenos baldios, que mal dá para se esconder os ratos. Não, tia. Não, tia. Tem. Tem parque do Carmo. Parque do Carmo, tia. É o parque do Carmo. Não, mas ela está no Amapá, tia. Amapá. No Amapá. Minha história de terror, praticamente, todas as coisas assustadoras que já aconteceu comigo. E assim como todas as coisas paranormais, tia. Tio. Será que vai aparecer a Eleven, tia? Não, tio. Para, para, para. Tio. Paranormais. Tio. Paranormais. São objetos. Voadores. Não, tio. Oi. Ai, tio. Eu estou nervosa, tio. O que é? Os objetos, tio. Não. Paranormais, tio. É quando os objetos... Se mexe sozinho. Se mexe sozinho. Olha, tio. Poltergast, tio. Poltergast. A porta de algum armário abre, sabe? Sim, tia. Sozinho, assim, né? Sozinho. Essas coisas eu tenho medo, tia. É verdade. Essas coisas eu tenho medo, sabe por quê? Porque um dia a porta abriu sozinha. E eu vi que não tinha mais meu miojo, tia. Para, tio. Acabou meu miojo. E eu fiquei sem miojo, tia. O tio não consegue levar as coisas. Eu acho que o fantasma levou meu miojo. Para, tio. E o pior, era de carne, tia. Era de carne. O tio não consegue levar as coisas na séria, gente. Vamos lá, tia. Vamos contar. Voltando para o clima. Voltando para o clima, tia. Eu acho que tudo é sério, gente. Quando eu tinha entre 5 e 6 anos... Piquinho. Eu e os meus amigos e primos íamos para a casa do meu amigo José. José. Que era muito, muito escuro. A gente não batia bem na cabeça, tia. Mas ninguém bate. Qual é o pandinha que bate bem na cabeça, tia? E a gente ficava contando histórias de terror como se não bastasse. A gente pegava o celular do José e colocava na Netflix Prime Video e as coisas parecidas. E coisas parecidas de terror, tia. Até que uma noite, lá estava eu e meus dois melhores amigos, os meus primos e crianças de outras ruas do bairro, para piorar. Tinha acabado de chover e meu primo Gabriel contou para a gente sobre um homem que não tinha face. E era completamente branca. A única coisa que tinha era uma boca enorme, cheia de dentes. Não tinha nada no rosto? Não, tia. Liso, liso? Braços longos que encostavam no chão. Tinha 2 metros de altura. Mas era tão atentado que fizemos um ritual para invocar ele, tia. Não, pera aí, tia. Pera aí, pera aí. Pera, para, para, para. Eles estavam assistindo filme. É. E aí de terror. Isso. E aí eles decidiram... Pegar o celular de um amigo. Não, isso pegaram para assistir as séries. De terror. De terror. Tá? Para piorar, né, tia? Para piorar. Para dar um clima, né? Para dar um clima. Vamos pegar o celular do José. Vamos pegar o celular do José e vamos ver Netflix. E vamos fazer... Não, vocês estavam assistindo o... Estavam assistindo Netflix. Netflix. Isso. Aí... Aí isso já é uma outra hora. Porque ela se juntou com os amigos, com o primo. E ela foi lá, foi fazer uma invocação para chamar esse Slenderman, tia. Esse homem sem rosto. Você é louca? Não pode fazer isso. Gente, filme é tudo brincadeira. Brincadeira. Filme não é verdade. Não estava funcionando. Mas a gente não sabia se tinha feito a coisa mais absurda de nossas vidas, tia. Porque na hora parece que não aconteceu. É, por quê? Depois é que vai acontecer. Filme é brincadeira, gente. É tudo mentira. Depois é que vai acontecer. Eu não vou nem olhar o papel. No dia seguinte, fui passar um dia na casa da minha avó. É sempre assim, tia. Quando íamos chamar um Uber para voltar para minha casa, minha avó mora em Santana. Faltou energia. E minha avó decidiu que ia passar a noite na casa dela. Sabe aquelas pessoas que acordam no meio da madrugada para ir no banheiro ou beber água? Tia, você acorda a noite inteira. Mas eu não me assusto com você, tia. Eu. Pois é, eu era essa pessoa. Bom, eu ia beber água. Mas do nada, algo me observava. Virei para trás e vi uma sombra atrás de mim. Pensei que era minha avó. Mas a chamei e ela não respondeu. Não era vovó. Liguei a luz da cozinha e não tinha ninguém, tia. Ah, não. Fiquei um pouco com medo, pois estava na casa da minha avó. Ela não tinha ido pegar o chamado Uber? Ah, não. Faltou energia. Faltou energia. Então foi tomar um copo d'água. E o vulto. Sentiu. Sentiu o óbvio. Sentiu o vulto. Aí foi acender uma luz, não era vovó. Não tinha nada. Não era vovó também. Né? Aí. Tá. Vamos lá. A luz era um vulto. Fiquei com um pouco de medo, pois na casa da minha avó já tinha morrido gente ali. Eu não gosto dessas coisas, tia. Mas parei de pensar besteira e voltei para o quarto. Aham. Sei. E de novo me senti observada, como se não bastasse. Sentiu algo passar por baixo da minha rede, tia. Jesus do céu. Ela dorme na rede? Jesus do céu. Não dorme na rede, pandinha. Da próxima vez dorme no chão, que daí não passa nada por baixo. Olha que ideia. Olha que ideia. Não é assim também, né, tio? Coloca um cobertor no chão. Não é fofo, né, tia? Não dá para dormir. Não dá para dormir no chão. Não é assim, né, tio? Tadinha. Ai, não vou olhar o papel não. Me embrulhei por completo e tentei dormir. Tia, eu não ia dormir, tia. Eu não ia dormir. Eu não ia dormir. Parece aquela sua história, que você colocou a mão para fora, assim, e landei a tua mão, assim, né? Para, cara. Aí eu falo a história de terror, né? Depois você conta, tia. No dia seguinte, contei para as mesmas pessoas que estavam comigo dois dias atrás. E eles disseram que na noite do acontecido, tinha acontecido a mesma coisa com eles, tia. É. Tá, tinha acontecido, mas enquanto falávamos disso, já era 11 da noite que ela encontrou com os amigos, nós escutamos passo atrás de nós. E quando viramos para trás, era o Slenderman, tia. Era o Slenderman, tia. Mais alto que a goiabeira. Saímos correndo. E a coisa veio atrás da gente, tia. E no dia seguinte, ninguém teve coragem de ir lá de novo. Mesmo de dia, ninguém teve coragem, tia. E aí? Tia, acabou a história dela, tia. Não teve continuação? Não teve. Eu acho que ela nunca mais voltou naquela goiabeira, tia. Ah, o ritual foi na goiabeira? Foi perto da goiabeira, tia. Nunca mais eu nem pôr goiaba, eu ia comer. Espero que goste. Beijo para toda a família, sou super fã. Espero que goste, pandinha. Eu traio até hoje, eu não vou dormir mais, meu tia. Eu não vou comer nem goiaba mais. Eu tô com medo de ir no banheiro agora. Não, tia, mas não tem problema. Qualquer coisa você me chama e eu vou lá e fico do lado de fora para não entrar ninguém, tia. Porque eu tenho que ver Juju, eu sou muito forte, tia. Vou chamar a Juju e a Juju vai lá para ajudar todo mundo. Tô com medo, mano, tia. Tia, adorei as histórias, tia. Adorei, não sei se eu vou dormir depois dessa, mas eu adorei, tia. Foi assustador mesmo. Foi, foi assustador. As três histórias, assim, foram muito assustadoras. Foram. Mas a da rede, a sensação que eu tive enquanto o tio estava contando é que alguma coisa ia passar aqui embaixo. Passar aqui embaixo, aqui, tia. Aqui embaixo, no meio das minhas pernas, de verdade. Meu Deus, tia. Amei as histórias. Quero escutar mais histórias de terror. Então, se você tem sua história, manda aqui para a gente, tia. Manda? Porque? Manda. Tio, eu também tenho mais histórias de terror. Manda lá, tia. Manda no e-mail. Eu vou ler seu... Eu só vou ler sua história se você mandar no meu e-mail, tia. Manda nesse e-mail aqui, então. Tia, depois dessas histórias de terror aqui, eu tenho um desenho lindo da Stephanie que ela mandou, que é esse aqui, tia. Lindo mesmo, tia. Que desenho lindo de você abraçar aqui, tia. Agora eu já vou conseguir dormir, hein, tia. Agora eu já vou conseguir dormir. E vocês, pandinha? Vocês gostaram das histórias de terror? Querem que a gente faça mais vídeos como esse? Então não esquece de deixar o seu noob like para a gente saber que vocês gostaram e voltar com mais histórias de terror terroríficas, tia. E esse foi mais um vídeo do nosso canal, espero que vocês tenham gostado. Lembrando, se você ainda não é inscrito, já se inscreve e ativa o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Isso mesmo. Já aproveita e deixa o seu noob like para a gente saber que vocês gostaram e voltar com mais histórias de terror terroríficas. Um super beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho